O Garagino é uma plataforma de desenvolvimento compatível com a plataforma Arduino, onde você pode desenvolver o seu projeto de forma mais rápida, barata e fácil. Podendo até mesmo utilizar um Garagino para cada um dos seus projetos, o Garagino é 100% compatível com o Arduino Uno. Todos os pinos existentes no Arduino são encontrados também no Garagino. Você possui acesso a todos os pinos digitais e analógicos, todos eles identificados na lateral da placa, conforme o padrão Arduino. Você pode utilizar o software do Arduino para escrever e fazer o upload dos seus programas no Garagino. Você pode também utilizar as mesmas bibliotecas, códigos e outras características, exatamente como faria no Arduino Uno. Uma das melhores características do Garagino é que pode conectá-lo diretamente a um protoboard, tornando o desenvolvimento de novos projetos muito mais fácil. Seu protótipo será mais limpo, organizado, evitando aqueles erros de conexão indesejados. Se compararmos o mesmo projeto feito no Arduino e no Garagino, perceberemos que o realizado no Garagino é mais elegante e apresentado. Por ser compacto e possuir pinos longos, o Garagino pode ser soldado diretamente na placa de circuito impressa. Você pode até mesmo usá-lo como uma peça eletrônica. Na verdade, nós o criamos no Eagle e no Fitting. Assim, você pode importar e pesquisar o Garagino no seu projeto. O Garagino é muito fácil de usar. Você pode programá-lo utilizando qualquer conversor USB para serial, inclusive o próprio Arduino. Mas nós projetamos esse módulo baseado no conhecido FTDI-FT232RL para tornar essa tarefa fácil e barata. Só conecte o módulo e faça o upload do seu código. Com apenas um módulo, você pode programar quantos Garaginos quiser. Por ele mesmo, no protoboard ou direto na placa de circuito impressa. É só conectar, programar e é isso aí. A alimentação do Garagino pode ser feita de 1.8 até 5 volts. Dessa forma, fica mais fácil comunicar com aparelhos que operam na faixa de 3.3 volts, que são tão comuns. Neste exemplo, o Garagino está sendo alimentado com duas pilhas AA. Para proteger o seu computador durante o desenvolvimento dos projetos, o Garagino tem um jumper de seleção e de alimentação. Com um jumper conectado, a alimentação é fornecida pelo módulo conversor USB para serial. Sem um jumper, é o seu projeto que alimenta o Garagino. Nós adoramos usar o Garagino sem um jumper, isolando-o completamente da bus USB de 5 volts, computador. Muito mais seguro. Os pinos do Garagino, além de conferir facilidade na conexão com o protoboard, também permitem conectar fios de jumper, tornando os testes muito mais fáceis durante o desenvolvimento do seu projeto. Além disso, o Garagino, assim como o Arduino, pode trabalhar com shields, mas com a vantagem de shields mais compactos e conectáveis ao protoboard, tanto na sua parte superior, quanto na sua parte inferior. Aqui no laboratório de garagem, nós estamos desenvolvendo vários mini-shields do Garagino, com diferentes propostos, como por exemplo, Ethernet, comunicação via rádio, relês, controle de motor e muito mais. Como o Garagino tem um conector fêmea Atmega 328 DIP, você pode facilmente substituir o seu incontrolador. Com a vantagem de possuir uma placa reduzida, nós decidimos manter o conector fêmea 328 DIP. Dessa forma, você não perde seu Garagino se seu microcontrolador apresentar algum problema. Nós também decidimos pela simplicidade do OptiBoot Bootloader do Arduino Uno, que torna o desenvolvimento do seu projeto mais rápido e fácil. O Garagino apresenta um LED de Power, um LED do Pino 13 e um botão de Reset. Assim como o Arduino, o Garagino possui um oscilador de 16 MHz. Aproveite todas as funcionalidades do Garagino em seu projeto.